Então, você está casado com Dona Angina. Aí eu ri muito. Ele disse, você é um homem feliz, porque tem só uma mulher. Olha que ter uma mulher não é fácil, mas ser bígamo como eu. Mas como, Chico? Sou bígamo, meu filho. Mas como? Ai, eu tenho Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma aperta, a outra folga. Mas quando as duas se juntam, que eu fico no meio, eu sou, socorro, Emmanuel! E ele diz, viúveis, é a solução. Então, notem como nós podemos encarar a vida com esse otimismo. Daí a depressão, de acordo com o seu nível, necessita de um tratamento especializado. Devemos procurar os nossos psicoterapeutas, psicólogos ou psiquiatras, quando estivermos saudáveis.